Mais um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo acabou em confusão, minha gente. O José Luiz da Atena, do PSDB, perdeu a postura com as provocações do Pablo Marçal, lá do PRTB, e depois de uma troca de ofensas, ele deixou o púlpito e partiu para cima do adversário. Precisou a mediadora, lá Denise Campos de Toledo, chamar a segurança. Nossa, está complicada essa eleição aí do Municipal de São Paulo. Quem vai contar para a gente é a nossa querida Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Daiane, está um caos lá em São Paulo, não está? Está, está um caos. A gente imaginava que seria complicado com o Pablo Marçal, ele tem um estilo todo particular, né, de conversar, de fazer o processo dele, que a gente não tem nem como chamar de debate, porque debater seria expor pensamentos, né, trazer informações, seria debater algo. E o Marçal, ele é naquela linha de não ter informação, eu vou atacar. Vou partir para o ataque, muitas vezes esse ataque é inclusive pessoal. Então, é bem complicado chamar aquilo ali de debate, mas o Marçal, estando nesse meio aí, a gente imaginou que seria complicado, mas não nesse nível, é um nível de quase partir para briga, ataque físico, que aí é realmente muito complicado, né. É o que a gente imagina que não deveria acontecer, sobretudo em uma metrópole, sobretudo em uma região tão importante do país, com um município tão importante e necessário, que é São Paulo. Bom, a gente vai, vou te pedir já para chamar esse embate aí que aconteceu, e que os dois quase saíram na mão, e que o Datena foi lá colocar a mão na cara, né, não foi só um dedo, foi uma mão na cara do Marçal e foi para cima. Por favor, Sofia. Vamos lá, debate Gazeta My News, corte feito aí pelo Metrópolis. Eu não sabia o vagabundo, sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet que você é, senão eu nem teria atendido nem a primeira e nem a segunda ligação sua. E não quero atender nunca mais. Ligou para mim para que eu batesse do Ricardo Nunes, que ele fosse bater no bolos. Todos, está concedido o seu direito agora. Por favor, Datena, por favor, Datena, por favor, Datena, por favor. Vem, fica aqui do lado, aqui, ó. Fica aqui, ó. Entra, segura. Fica bem aqui, ó. Segura, por favor, aqui no palco. Ah, que isso, ele está desequilibrado. Datena, por favor, não pode sair do público. Datena, retornem, por favor. Retornem, por favor. Você está formalmente advertido, porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor, deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito, que isso não se repita, certo? Vocês não me deram o direito de resposta. E por causa dessa bagunça foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. Foi retirado o direito de resposta, eu pedi respeito antes. Mas você estava provocando ele. Gente, eu acho que ser professora da quinta série é mais fácil do que ser mediadora desse debate. E eu te respondo, porque eu já estive ali no sexto ano, já estive na quinta série. Eu fui professora pró de artes, detalhe, tá? Da quinta série. E era muito mais fácil do que um processo desse debate. Eu não teria essa desenvoltura toda, né? E essa destreza é a Denise Campos de Toledo. Então, faço, inclusive, destaque ao bom trabalho, ao desempenho da Denise Campos de Toledo, porque ela precisa, de fato, separar a briga, chamar a segurança e também dizer, olha, você agiu mal, então eu vou tirar seu direito de resposta, você também não se comportou, perdeu também. Olha só como é isso. É tipo você ter dois filhos ali de idade de três, quatro anos em casa e precisar separar e botar os dois de castigo. É ridículo precisar fazer isso em um debate, gente. Eu não imaginava que aconteceria isso dessa forma. Até porque, vale lembrar quem são os personagens, né? O Datena e o Marçal, eles poderiam ser tranquilamente aliados em várias outras circunstâncias, sabe? Inclusive, poderia ser um piso do outro. Não tem uma grande distinção ideológica e política entre eles. Mas, neste contexto, pela postura que o Marçal tomou, que é uma postura de ir para ataques mais pessoais, para a lógica da lida em verdade, inclusive o Datena, ele pontua que o Marçal entrou em contato com ele para pedir para ele fazer ataque, fazer os ataques a Nunes, enquanto eles fariam o ataque ali ao Boulos. Ou seja, um ataque ordenado ali. Por que fazer esse ataque, essa estratégia de ataque ordenado? Porque enfraqueceria dois grandes opositores e faria crescer justamente esses dois, né? O Datena e o Marçal. A estratégia não é ruim, não. A estratégia é muito boa, inclusive. Mas por que essa proposta foi justamente para o Datena? Porque ele teria essa característica, coisa que a Tabata jamais faria em comum acordo com o Marçal. Não que ela não faça. Ela certamente vai fazer também, porque a Tabata... Mas em comum acordo com o Marçal seria muito mais difícil, porque ela saberia que em algum momento o nome dela ia ser lançado a lama. Enfim, né? O Datena, ele não gosta mais desse jogo. Ele entendeu também que ir de contra a Marçal era mais interessante do que se aliar, até porque ele não tem uma chance real de ser prefeito neste momento, mas ele tem uma chance, sim, de fortalecer o seu nome para politicamente continuar galgando aí um cargo público. Também não sei se é isso que o Datena quer. É, sinceramente, porque o Datena é aquela pessoa que desiste no meio da corrida eleitoral e está levando até longe demais, mas só que a corrida eleitoral, ela desgasta bastante, mas ele está até segurando muito firme. Enfim, só que não é só na frente das câmaras que estão acontecendo esse tipo de embate e desembates. A gente também está tendo nos bastidores, entre os eleitores, entre a equipe que trabalha, inclusive aconteceu isso aí também nos bastidores. Mas vou te pedir, só foi para chamar a nossa segunda matéria, a nossa segunda vida. Beleza, vamos lá. E ontem rolou mais um debate pela Prefeitura de São Paulo, aquela que está sendo a mais acirrada do país. E apesar de alguns shows de horrores que aconteceram em frente das câmaras, atrás das câmaras também teve confusão. Mais uma nota aqui da coluna do Guilherme Amado. Isso você deve ter visto, inclusive, ontem, que houve um momento que o José Datena deixou o púlpito onde ele estava falando, foi confrontar o Marçal. Mas, por trás das câmaras, aliados de Datena e aliados de Marçal quase chegaram às vias de fato. Quem foi que teve? Qual foi essa confusão? O Marçal tinha falado para os jornalistas logo depois, antes da entrevista coletiva do Datena. E o vice-candidato, o que está sendo candidato a vice na chapa do Datena, que é o José Aníbal, bateu boca com um aliado de Pablo Marçal, que é o Marcos Vidal. Marcos Vidal é marido da assessora de imprensa do Pablo Marçal, a Luma Vidal. E eles quase chegaram às vias de fato. A gente tem as imagens aqui. O pessoal, vocês vão conseguir passar isso? Está no ar. O pessoal está passando, então, para você. Essa foi a confusão. Ela está completa na coluna do Guilherme Amado, se você quiser entrar para ver. Mas é isso. E, claro, lembrar para você, a gente trouxe vários cortes de momentos decisivos e importantes do debate, inclusive esses momentos mais da baixaria, porque, infelizmente, aconteceu muita baixaria nesse debate, coisa que a gente não quer ver. A gente quer ver mesmo o debate político. Mas, enfim, está lá. Os cortes estão aqui na nossa página do YouTube. Entra aí. Beleza. Eu adorei um comentário aqui no chat, Sofia. Aparece o metrô. Mas é isso, sabe? Parece que as pessoas se acostumaram a ver e gostar da baixaria, desse tipo de debate. E o Pablo Marçal entendeu isso. Ele entendeu que é interessante para ele fazer um tumulto e chamar as pessoas para acompanhar o trabalho dele na rede social dele. Ele começou a fazer essa estratégia que começou a funcionar, de certa forma, apesar de ele estar ainda bem atrás nas pesquisas. Mas só em estar vivo, politicamente ainda, ele entendeu que isso faz algum sentido para ele. Mas é uma pena, né? Inclusive, é uma pena para o próprio debate político que não sejam debatidos propostas, que não sejam debatidos temas importantes, que o debate esteja cerceado ali nas baixarias, nas relações pessoais, nos ataques, nas respostas, direito de resposta. Teve um momento que a Denise Campos de Toledo teve que falar assim, gente, vocês têm que parar com isso, porque se ficar entre direito de resposta e resposta, a gente não avança no debate. E isso, de fato, quem perde é a população de São Paulo. Uma pena ter o Pavo Marçal desequilibrando esse processo todo. E a gente só tem um mês para as eleições, né? Então, é uma perda muito grande, infelizmente. Agora, nisso tudo, a Denise Campos de Toledo, ela fez uma cena, assim, que é bem interessante. Eu vou te pedir, Sofia, vamos de Clube do Fim? Vamos, vamos de Clube do Fim. Para a gente mostrar uma coisa. Vamos lá. Gente, vamos lá. E daí eu já explico para vocês o que é o nosso Clube do Fim. O nosso Clube do Fim é o nosso Clube de Apoiadores, que a gente tem lá o nosso grupo exclusivo de Telegram, na qual a gente conversa com as pessoas. De vez em quando, a Ana ou o Álvaro mandam umas perguntas meio estranhas que aparecem nos vídeos da TV Cringe. E a gente também, às vezes, manda uns videozinhos aí curados pela nossa equipe. E, de vez em quando, também trazemos alguns desses videozinhos aqui. A Dai pediu para trazer um videozinho aqui para vocês. Então, vamos dar uma olhada. Dai, quer nos dizer o que é esse vídeo? Eu quero. Eu quero fazer um comentário. Vocês acabaram de ver, né, no nosso poste, a Denise Campos de Toledo, chamamos segurança, pedindo para entrar, para separar ali o da Atena do Paulo Massal. Isso faz a gente lembrar do que aconteceu nesse vídeo aí. Vamos lá? Vamos lá. O que será que tem aqui? O que é isso? Para! Segurança! Mas eu tô falando só. Segurança! Para essa briga! Para essa briga! Gente, é de verdade! A gente tem a Pabllo Vittar no Carnaval de Salvador em cima do trio. Aconteceu uma briga, assim, no meio do povão. A gente sabe, o Carnaval de Salvador é super violento, tá, pessoal? Para quem não conhece. E tem uns momentos, assim, que você não tem muito o que fazer. Você cola na corda, você sai correndo, ou se afastar de quem está ali rumando. E, sabe? Não é à toa que saem os melhores boxeadores do país estão aqui no Bahia, enfim. E a gente tem ali a Pabllo gritando Segurança! Segurança! Do jeito todo particular e peculiar ali. A gente é sério! Segurança! E, desculpa, desculpa mesmo, Denise Campos de Toledo. Você é maravilhosa, ótima mediadora, mas a cena chamando segurança faz muito lembrar a Pabllo Vittar ali, viu? Ah, ser comparada com ela não é nada de mal. Então, ficamos por aqui, Dai? Ficamos por aqui. Até mais, gente! Já voltamos! Hora Todd E aí E aí E aí